Olá amante dos estilingues, quero apresentar aqui uma encomenda que eu fiz com meu amigo Silvan Ney, olha só que maravilha de forquilha, hein leca, isso aqui é do madeira do coração de negro, coisa linda, olha que pegada, olha os veios dessa madeira, maravilha, e a outra aqui da jurema branca, Silvan Ney meu amigo, você se superou com essas forquilhas, jurema branca, linda demais, pegada das forquilhas, essa empunhadura é maravilhosa, meu amigo Silvan Ney, parabéns meu irmão, show de bola, hein, é isso aí, coração de negro e a jurema branca, valeu! Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Estilingue Natural Silvan Ney Cruz, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, em rodapé desse vídeo aqui vou deixar o link do Instagram e o link do WhatsApp e o telefone para venda.